E aí galera, o que eu falo aqui é o Kotoru Vitor Quirido, para mais um vídeo para vocês, eu vou trazer um clássico clássico de infância de muitos aí, e se domar eu vou. E aí, o tudo aqui deste vídeo é mostrar algumas fases ocultas no jogo, então, vamos começar. É muita nostalgia, né galera? Um pouco de nostalgia, faz bem. Lembrando aí galera, estou trazendo para vocês o jogo. Na melhor qualidade possível, tá? Está em 4K, tá galera? Então, espero que esteja fluindo bem. Se vocês quiserem a campanha completa, deixe na descrição, galerinha. Dá like, para a gente saber que vocês querem o completo. E aí, o que vocês querem? Para isso, eu estou levando a taruguinha, galerinha. E aí, o que vocês querem? Mais saindo? Mais idas, duas idas? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A parte boa 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 A parte boa